Olá, amigos. Qual o seu nível de estresse, cansaço, tentando agradar o próximo, se esforçando para ajudar outra pessoa? Nós não podemos, na vida da gente, ser auto-egoísta, ou seja, não nos amarmos. Até é bíblico, né? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas se nós não nos amamos, como é que fica? Lê essa mensagem do padre Fábio de Mello que é sensacional. Não se engane. Seja honesto na identificação de suas exigências consigo. É preciso esclarecer se elas estão a serviço de suas reais necessidades ou se cumprem o papel de somente satisfazer suas vaidades. Não seja vítima de injustiça pessoal. Desgastar-se para somente parecer brilhante aos outros, esgotar-se sem que seja pelo que lhe pede o essencial, é a pior forma de desperdiçar a vida. Viva pra você, então. Até mais.